Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou falar com a Laura Donadelli sobre segurança na América do Sul. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais que estão aí na descrição, aí embaixo, e também vão aparecer lá no final do vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, se você quer nos ajudar a manter a divulgação da ciência aberta, democrática, de qualidade, trazendo pesquisadores, trazendo professores, trazendo pessoas qualificadas para falar sobre seus temas de pesquisa, apoia a gente. Nós temos dois tipos de apoio, lá no Catarse e também no PicPay, com várias recompensas possíveis. Bem-vinda, Laura, a gente tá muito feliz de ter você aqui, você que também é do Santiago Dantas, assim como eu e Fernanda, a gente já se viu lá no GEDS várias vezes, o grupo de estudos, imagino que você vai falar dele. Apresente-se para o pessoal que ainda não te conhece. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura Donabelli, eu sou doutoranda do programa Santiago Dantas, de relações internacionais, sou pesquisadora do GEDS, que o Lucas comentou com vocês, que é o grupo de estudos de segurança e defesa internacional. Meu tema de trabalho, né, é sempre gerando em torno de UNA-SUL, Forças Armadas, a questão da segurança, é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui agora, espero que vocês gostem. Laura, muita gente tem nos chamado e perguntado, ah, quando é que vocês vão falar de segurança? Quando é que vocês vão falar de defesa? Vocês não gostam desse tema? E sim, gatoro, meu mestrado foi em paz, defesa e segurança, né, eu participei do GEDS durante algum tempo e esse é um tema que me interessa bastante. E eu fico muito feliz de finalmente poder, né, chamá-los, a gente pretende chamar mais pessoas que estudam segurança e defesa, inclusive do GEDS, e vocês estão sempre convidados a participar aqui conosco, vai ser um prazer enorme, né, a gente tem professores em comum que, né, não preciso nem falar, são pessoas maravilhosas, como Hector, como Samuel, Suzele, entre vários outros lá do Santiago, que ajudaram, né, na minha jornada ali e no GEDS. Então, um beijo para todos vocês aí do GEDS, saudades, e, bom, vamos começar definindo para o pessoal, afinal, segurança na América do Sul é diferente do resto, né, do mundo? Por que a gente pode falar de segurança na América do Sul? Imagino que tem uma construção histórica, portanto, do termo, né? Isso, Lucas. Na verdade, essa foi a minha principal inquietação do mestrado, durante o mestrado, a pergunta, né, que eu quis responder durante a minha pesquisa para tentar entender, então, o que era segurança na América do Sul, porque isso tem um impacto direto nas nossas políticas, né, o que que os governos definem por segurança, o que que as organizações internacionais definem por segurança, tudo isso impacta diretamente nas políticas públicas adotadas pelos governos, né, e, consequentemente, na nossa própria vida, né? Então, com relação a esse aspecto mais histórico, é importante a gente voltar um pouquinho, algumas décadas mais lá para trás, e de fazer uma reconstituição histórica mesmo, a partir, mais ou menos, da década de 40. Então, a gente está falando de um cenário de Guerra Fria, a gente está falando de um cenário de bipolaridade, né, de um continente americano pautado numa ideia de segurança coletiva, hemisférica, né, e o que que isso queria dizer? Então, esse é o primeiro ponto, né, o primeiro conceito que a gente tem que destacar. Enfim, então, a gente remonta, né, a esse período de Guerra Fria, de bipolaridade, e que a América do Sul, né, que é o nosso foco aqui do debate, estava dentro de uma lógica do hemisfério ocidental, do chamado hemisfério ocidental, que é nada mais, nada menos do que o continente americano. Esse continente americano era ditado por uma lógica hegemônica, né, comandada por uma presença dos Estados Unidos muito forte nas agendas de segurança, na política externa dos países, né, da América do Sul, da América Latina como um todo. E o que que quer dizer, então, essa segurança coletiva que a gente fala? Segurança hemisférica, segurança coletiva, né, que está dentro desse guarda-chuva da segurança hemisférica. A segurança coletiva, ela quer dizer que a segurança dos países perante ameaças externas, ela estava garantida pelos Estados Unidos, né, por esse grande poder, essa grande potência durante a Guerra Fria. Então, a defesa dos países perante os inimigos externos seria resguardada pelos Estados Unidos, que tem um poderio militar muito superior até a soma de todos os países da América do Sul. Então, internamente, essas forças armadas, então, que estavam dispensadas, né, dessa defesa externa, seriam empregadas contra o inimigo interno, que nada mais, nada menos era do que o avanço do perigo comunista. Então, são os dissidentes, os opositores políticos, toda a ideia de subversão, né, enfim, que também a gente pode já começar a traçar um paralelo com a nossa situação atual, né, a nossa tipificação atual de alguns movimentos sociais, né. Mas esse, Lucas, é o primeiro ponto desse histórico que você me perguntou da segurança da América do Sul, né. Então, o grande inimigo externo era a União Soviética, o bloco, né, de países que dialogavam diretamente essa lógica da União Soviética e esse perigo do avanço comunista dentro dos países da América do Sul, né. Então, internamente, o que essa segurança coletiva representou? Ela representou a importação desses conceitos, né, de segurança nacional, doutrina de segurança nacional, lei de segurança nacional, e isso dentro das políticas, dentro das doutrinas militares, impactando diretamente na vida do cidadão, né. Então, o cidadão poderia ser considerado um inimigo e, portanto, a gente poderia justificar qualquer ação mais repressiva contra esse cidadão. Então, o que a gente pode destacar desse primeiro conceito de segurança, que é o da segurança coletiva, dentro desse quadra-chuva, da segurança hemisférica, para o continente americano? O fortalecimento do que ficou conhecido depois como o sistema interamericano, ou seja, mecanismos multilaterais dentro do continente, né, de cooperação internacional entre os países do continente. Na maioria das vezes ditados, né, por essa agenda estadunidense, que previam, então, esse compartilhamento de informações, de agenda, de escolher quem seria esse inimigo a ser combatido, né. E, na prática, é aí que a gente tem a ascensão de algumas dessas, alguns desses mecanismos, algumas dessas organizações, que a gente debate muito também nos cursos de RI, né, que é, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, e um pouco menos conhecido também, mas muito importante nesse debate, que é a GIDE, a Junta Interamericana de Defesa, e o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Então, essas três instituições, né, esses três espaços, né, de debate, são muito importantes quando a gente fala do conceito de segurança coletiva, do conceito de segurança hemisférica, dentro dessa lógica de guerra fria no continente americano. Se a gente quiser definir um pouco mais esse conceito, né, tirando a parte institucional, a parte das definições mais normativas, o que está por trás, então, desse conceito, né? Então, esse conceito de segurança, ele é focado no Estado, né, ele não é focado nos indivíduos, na sociedade, enfim, ele é focado em torno do Estado, né, o que a gente chama de Estado cêntrico, ele tem uma lógica geopolítica muito forte, né, dessa dinâmica conflituosa entre os países, né, ou dessa possibilidade, dessa hipótese de conflito entre os países, então, quando a gente fala de geopolítica, a gente pensa em conceitos como fronteira, soberania, o poder militar, né, então, tudo isso está por trás também desse conceito. E externamente falando, né, a segurança para fora, é nessa constante possibilidade de confrontação contra esse inimigo soviético, né, esse avanço do perigo comunista, e internamente essa segurança previa a neutralização, a repressão, a coerção de indivíduos que também pudessem ser inimigos, né, e que estivessem de acordo com essa lógica subversiva, atrapalhando de alguma maneira os objetivos da nação, né, Então, se a gente quiser destrinchar um pouquinho mais o que esse conceito significou, foi isso, né, a parte dessa questão mais institucional. E aí, então, a gente avança um pouco nas décadas, chegando até um encaminhamento mais perto do final da Guerra Fria, né, que também é outro grande marco das relações internacionais. Então, a gente se encaminha agora para o final da Guerra Fria, né, mais ou menos década de 80, década de 90, quando a gente inicia esse debate com relação às novas ameaças, que não são tão novas assim, né, mas que, enfim, se intensificam nesse período, se tornam ainda mais transnacionais, né, então, também só retomando, né, a gente pode englobar esse universo das novas ameaças. O crime organizado, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, as migrações em massa, enfim, não que esses assuntos devessem passar pela lógica da segurança, né, mas, enfim, é o que acaba acontecendo e que a gente tem que ficar de olho, né. Então, a segunda fase, Lucas, do conceito, da evolução do conceito no continente, que a gente perpassa toda essa lógica, né, e quais os conceitos que a gente tem, então, nesse período de aproximação do fim da Guerra Fria, nesse momento de passagem, quais são os conceitos que a gente pode destacar? O conceito de segurança cooperativa, o conceito de segurança humana e o conceito de segurança multidimensional. Então, mais ou menos por volta da década de 90, o conceito de segurança cooperativa foi muito discutido, estava muito em voga, né, porque ele previu uma cooperação mais por meio da aceitação dessa agenda, da discussão dessa agenda nesses foros continentais, né, e não tanto por uma imposição da agenda dos Estados Unidos na região. Então, era um conceito que previa a previsão, o preparo, a antecipação do que seriam essas ameaças, do que seriam esses inimigos externos, né, para preparar algum tipo de resposta a elas, né. Esse conceito ficou muito famoso, porque ele veio junto também numa toada, né, de fim da Guerra Fria, nova ordem internacional, nova ordem mundial, perdão, da paz liberal, né, então aquela questão de um novo mundo, né, do que seria, do que vislumbraria, né, esse fim da bipolaridade e o avanço da multipolaridade, ou enfim, tem todo um debate também por trás disso. Mas foi nesse período, então, que o conceito de segurança cooperativa ganhou muita força e que também, novamente, outras instituições se intensificaram, né, tiveram os seus debates intensificados e instituições antigas também ganharam novo fôlego, né, como a UEA que eu comentei anteriormente e as conferências de ministros de defesa das Américas também, que é um âmbito interessante para a gente debater. Ainda dentro desse pacotão aí do fim da Guerra Fria, Outro conceito muito importante foi o da segurança multidimensional. O que a segurança multidimensional tem de parecido, né, que remete à segurança humana, né? Ambas giram em torno, tem como objeto o ser humano, o indivíduo, as sociedades, então a gente vê um pouco o abandono daquela lógica mais conflituosa, mais beligerante, mais estadocêntrica para um retorno ao cidadão, né, ao ser humano em si, ao indivíduo, pelo menos no papel, né, depois a gente pode debater um pouquinho isso. Mas, então, são conceitos menos estadocêntricos, né, menos focados no Estado e nessa lógica geopolítica que a gente comentou anteriormente. Esses conceitos que eu estou falando, né, dessa nova fase, então, segurança cooperativa, segurança multidimensional, eles estão muito enraizados nessa discussão das novas ameaças, que era um dos grandes temas da agenda, né, da discussão do fim da Guerra Fria. Então, a preocupação não era mais com a guerra nuclear, né, a existência da bomba atômica, quem iria usar a bomba atômica ou não, né, mas era a segurança do cidadão, era o crime organizado. Lembrando que a gente está falando também, né, dentro dos países da América do Sul, a gente está falando também do fim dos regimes militares, né, então, aquela aparente sensação de segurança que as pessoas tinham, né, de que não existia corrupção, de que tudo era calmo, tranquilo, isso também começa a ganhar um novo fôlego por conta do retorno à democracia, né, de novos debates, enfim. Então, são conceitos que resgatam, né, outros problemas. Então, o meu foco da segurança, ele não está lá longe, na União Soviética, que vai ter um ataque nuclear no Brasil ou não, e aí por isso a gente precisa da proteção dos Estados Unidos, né, mas está nas ruas, está na questão do crime, enfim, né, então, os estados e as organizações internacionais também teriam que dar conta disso, né, de repensar um conceito, de reconfigurar um conceito que atendesse a essas necessidades das pessoas. Lembrando, claro, né, Lucas, que existem muitos interesses por trás disso, né, a gente está falando de um jeito bem normativo, bem na cartilha mesmo, né, mas é claro que tudo isso é passível de crítica, de reflexão, existem diversos debates dentro das relações internacionais sobre isso. Então, o que foi muito perceptível é a mudança de atores estatais, no caso, principalmente, a União Soviética, a representação da ameaça, né, do inimigo, desse inimigo externo, muito bem definido, inclusive, no Estado, no território, geopoliticamente, né, muito fácil de ser pontuado, para ameaças, inimigos e questões mais ligadas a atores não estatais, né, para a transnacionalidade, portanto, dessa ameaça. mas, ainda assim, igual você falou, tem muitas críticas, né, e uma delas que acho que você pode comentar, que a gente estava conversando, fora das câmeras, era que justamente que os Estados, principalmente os Estados Unidos, eles vão ressignificar esses conceitos em torno de uma agenda própria, e eles vão exportar isso para a América Latina, principalmente, né, o que que eles consideram segurança, o que que são essas ameaças, e isso estaria mais conectado, pelo menos aqui na América Latina, em relação à chamada Guerra às Drogas, né, ali da década de 90, em que ela ganhou muito destaque, virou série da Netflix hoje em dia, né, Narcos, aquela coisa toda, o plano Colômbia, mas não só, né, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, no Brasil, nós temos planos, né, de mudança normativa, de leis, de atuação dos Estados Unidos, nesse sentido. E aí mistura muito o que que é o interno, o que que é o externo, quem é o inimigo de fato, né, ele tá dentro do meu país, ele tá na fronteira, ele, afinal, eu tenho que fazer o que com ele? Eu prendo esse inimigo, ou eu posso atirar, ou seja, há uma militarização desses inimigos, dessas ameaças? Como que isso funciona nesse debate de multidimensionalidade, por exemplo? Uma das coisas mais importantes para a gente tratar esse tema dos conceitos, nesse período, né, nesse último período que a gente comentou, que é dessa passagem, né, do fim da Guerra Fria, que realmente é o marco das relações internacionais, mesmo que a gente tente fugir dele, essa questão do avanço, da militarização, da securitização, dessa agenda de segurança e dessas ameaças, né? Então, como você comentou, o exemplo da guerra às drogas, eu acho que na nossa região é um dos pontos mais emblemáticos, realmente, né, inclusive, né, por termos na região países produtores de drogas, que são, não só consumidores, né, mas produtores e países de trânsito, e do lugar da América do Sul nessa agenda dos Estados Unidos. Então, esses conceitos, principalmente de segurança multidimensional, ele abre brecha para a militarização da resposta a esse tipo de problema. Assim como você pontuou, a questão do interno e externo fica mais diluída quando a gente analisa do ponto de vista das ameaças. Então, se as ameaças são transnacionais, elas são ameaças a mais de um país. Elas são um problema para diversos países da região que, inclusive, compartilham, né, do interesse de combatê-las. Então, pegando o seu exemplo da guerra às drogas, é um problema transnacional que está presente em diversos países da região, né, perpassando as fronteiras, e que, a partir desse conceito de segurança multidimensional, por exemplo, pode ser encarado de uma maneira militarizada, né? Então, a resposta a ele pode ser via militarização do problema. Então, Lucas, o que a gente observa é que esses conceitos, como o de segurança multidimensional, podem ocasionar na militarização a resposta, né, dessas novas ameaças, que não são tão novas assim. Mas, pegando, então, o seu exemplo da questão das drogas, esse problema, ele pode ser militarizado, por exemplo, com a destruição de plantações, com o uso do exército na repressão do crime organizado, enfim. Então, essa agenda internacional, né, que perpassa o conceito de segurança multidimensional e tantos outros, abre brecha para esse tipo de resposta, né, que é uma resposta militarizada, que olha para esses problemas, que muitas vezes são problemas estruturais dos países, né, como pobreza, desigualdades sociais, enfim, são vários problemas socioeconômicos encarados de uma maneira militarizada, né, então, colocando as forças armadas para resolvê-los. Essa agenda que a gente está falando, né, esse tipo de conceito de segurança inserido na agenda do continente, abre brecha para esse tipo de resposta. Bom, então, na prática, assim, mudou a roupagem, mudou o que que legitimava as intervenções, as ações, tanto dos Estados Unidos quanto dos próprios países, né, usando esses argumentos, mas a Unasul, né, quando ela foi criada ali nos anos, na década de 2000, quase 2010 já, essa ideia, essa motivação, ela não conseguiu alterar essa agenda de segurança, ela não conseguiu propor nada de diferente? Conseguiu, Lucas, conseguiu sim, e talvez por ser, né, um dos meus interesses de pesquisa, eu acho que esse foi um dos grandes feitos do CDS, né, do Conselho de Defesa Sul-Americano, que foi abandonar, né, adotar uma postura mais reativa a essa agenda, então, continental, hemisférica, qual que é essa agenda, então, todos esses conceitos que a gente falou até agora, né, de segurança coletiva, segurança multidimensional, que prevê a militarização, uma resposta militarizada a esses problemas, então, a Unasul adotou uma postura de, não necessariamente negar, né, mas de traçar um outro caminho mesmo, então, tem até um texto do professor Héctor que eu gosto de citar, enfim, que ele fala assim, ah, o bom de escrever sobre o conceito de segurança multidimensional na Unasul é que não tem o que escrever, a Unasul não usou em nenhum documento dela o conceito de segurança multidimensional e, realmente, isso foi comprovado, assim, eles não utilizam esse conceito, os documentos discutem, sim, o conceito de segurança, mas, falam da segurança pública, falam da segurança regional, da importância da segurança regional, tendo em vista que os países têm problemas em comum, como você falou, a questão do, das drogas, né, então, tem problemas que não são só de um país, mas são de vários países, inclusive, assim, por um país ser o produtor, outro país ser um país de trânsito, o outro país ser um país consumidor, enfim, mas são problemas que perpassam as fronteiras, então, a resposta para esse problema pode também ser compartilhada, né, de um lado, a UNASUR discutiu esse conceito de segurança regional e, de outro, discutiu também com muito cuidado a questão da segurança pública, então, a UNASUR entende, né, isso constava nos documentos, que a UNASUR entende que a região tem peculiaridades, tem diferenças na sua concepção de segurança pública, pública, os países têm diferenciações, né, nas suas concepções, mas que seria sugerido, né, seria incentivado que eles observassem essa dinâmica entre segurança pública e defesa externa, defesa nacional, de como ponderar essa diferença, tendo em vista que esses âmbitos diferentes têm também respostas diferentes, né, são instrumentos do governo diferentes, então, o UNASUR fala, olha, a gente entende que cada país tem um jeito diferente de lidar com essa diferenciação, e o exemplo mais emblemático disso é a questão da Colômbia, né, que permite o uso das forças armadas internamente, quase que sem muito limite interno e externo, e países onde essa dinâmica ela é totalmente combatida, né, ela é questionada, por exemplo, a Argentina, que no pós, na retomada democrática, né, no fim do regime autoritário, fez um grande debate nacional de realmente afastar as forças armadas desses assuntos internos, então, voltando, a UNASUR entendeu que existem essas diferenças entre os países, respeita essas diferenças entre os países, e faz esse debate só de, como uma maneira mais de aconselhamento mesmo, né, então, por um lado, da segurança pública e de outro, da segurança regional, de segurança multidimensional, esse debate não ocorreu, né, só uma ressalva de, vamos evitar militarizar esses problemas, né, evitar a militarização, uma resposta militarizada a esses problemas que podem ser estruturais, e aí, também, a título de exemplo, vou pegar aqui uma colinha minha para mostrar mesmo, pontuar como que isso deu na prática, a Unasul primeiro, né, além do CDS, do Conselho de Defesa Sul-Americano, ela tinha o Conselho Sul-Americano para o Problema Mundial das Drogas, isso foi criado em 2009, em 2012, a Unasul criou o Conselho Sul-Americano da Segurança Cidadã, Justiça e Coordenação de Ações contra o Crime Organizado Transnacional, o que isso representa? Que a Unasul compreendeu que o problema das drogas não é somente um problema de segurança, que é um problema também de saúde pública, que é um problema estrutural, enfim, que deve ser debatido por outros escopos, por outras óticas que não apenas a da segurança. Então, só para mostrar aí na prática como que isso foi pontuado mesmo dentro da organização, na concepção de dois diferentes conselhos, além ainda do CDS que você tinha comentado no começo. Então, não é um problema de defesa, não são as forças armadas que têm que lidar com o problema das drogas, não necessariamente é um problema de segurança, mas é um problema mundial com relação às drogas. Então, a gente falou bastante da Unasul, da busca dela por uma autonomia, por um conceito próprio, por uma visão própria sobre segurança internacional, a ideia muito de um afastamento até da OEA, de uma visão hemisférica para uma visão sul-americana que contemplasse problemas regionais e soluções regionais, o que era algo quase inédito se nós pensarmos principalmente no Conselho de Defesa sul-americano, existiram iniciativas anteriores, mas nunca com essa busca realmente por um afastamento talvez dos Estados Unidos, de outros países, de uma internalização sul-americana de fato. Mas é muito triste a gente já perceber que, infelizmente, esse projeto quase que acabou, pelo menos ele perdeu muito do seu fôlego. Não preciso falar nada, quando a gente fala em governo Bolsonaro, ele abertamente falou que ele denuncia o tratado, não sei, ele não vai fazer mais parte da Unasul. Assim como vários outros países da região que seguiram esse exemplo, ou mesmo antes do próprio Bolsonaro, já tinham adotado essa prática. E eles estão tentando adotar, voltar para aquela lógica bilateral ou às vezes hemisférica mesmo de pontuar a partir dos Estados Unidos a solução para os problemas. como é que fica, então? A gente teve uma evolução tão legal, tão interessante, que poderia ter dado tantos frutos para a autonomia desses países e hoje a gente vê esse projeto bastante ameaçado. Onde que a gente está agora? É, Lucas, agora a gente está realmente num espaço de total esvaziamento, acho que a palavra é essa, desse tipo de debate mais internacional, mais regional com relação à segurança e concordo com você quando você fala de que o que a gente percebe são iniciativas mais bilaterais e de um próprio retorno desse bilateralismo mais focado nos Estados Unidos. Vamos ver como que vão se dar as eleições, mas talvez até um retorno da própria questão do hemisfério, de uma agenda mais hemisférica com relação à segurança. Mas é importante a gente pontuar aqui que essas agendas que a gente veio comentando então, ao longo desse vídeo, esses conceitos eles foram esvaziados ao longo das décadas. O conceito de segurança coletiva que foi muito descreditado durante a Guerra das Malvinas pelo alinhamento dos Estados Unidos ao Reino Unido e dessa recusa de ficar do lado da Argentina que é do continente americano, ou seja, o próprio conceito previa que o ataque de uma potência de um país fora do continente americano a um país do continente americano seria um ataque a todo o hemisfério, mas isso na prática não ocorreu durante a Guerra das Malvinas. Um esvaziamento também dessa agenda multidimensional, cooperativa, quando a gente vê autores que debatem mais a questão das políticas externas de América Latina, dos Estados Unidos, como que a agenda da segurança dos Estados Unidos se voltou para outros problemas de segurança, principalmente por conta do 11 de setembro, então se voltou para um outro canto do mundo com a questão do terrorismo, enfim, o Oriente Médio. Uma própria crise interna do modelo neoliberal, interna, o que dizer na questão da região, dos países da região e a ascensão desses governos progressistas, que fizeram, estou pegando o seu grande da Unasul, que fizeram acender esse projeto mais reativo de criação da Unasul, criação do CDS, que hoje a gente vê esvaziado. Então, onde estamos? Estamos em um momento de baixo diálogo no sentido regional, no sentido da segurança, do que a gente compreende de segurança e ao mesmo tempo uma questão mais de retorno às raízes. Então, não que esses conceitos tenham também se esvaziado dentro dos países, mas se a gente pegar a questão do Brasil, mais especificamente, a segurança nacional, esse conceito de segurança nacional, que está muito ligado aquele primeiro conceito que eu tinha comentado da segurança coletiva, que os países então ficam, as forças armadas dos países ficam voltadas internamente para esse inimigo interno, esse conceito ele nunca saiu muito de moda, ele sempre esteve por aí, o Brasil sempre empregou os militares internamente, uma das coisas mais fáceis da gente dar o exemplo aqui, é a questão das operações de GLO, de garantia da lei da ordem, então as forças armadas sempre estiveram na rua, na intervenção do Rio de Janeiro, que foi o ápice desse processo, mais de um ano as forças armadas estiveram nas ruas do Rio de Janeiro e sempre tendo a segurança nacional como lógica, então como identificar potenciais inimigos internamente, e qual que é o debate em torno disso? a inexistência de inimigos internos, porque, enfim, somos todos cidadãos, pagadores de impostos, uma coisa é a coerção, o estabelecimento do direito, das leis, enfim, das normas de convivência, a repressão ao crime, enfim, outra coisa é um debate discriminatório, de violência, não só das forças armadas, mas de violência policial, que é um debate extremamente atual, pegando os protestos que a gente tem visto nas últimas semanas, lembrando dos 80 tiros também, que mataram aquele músico no Rio de Janeiro, então tudo isso nessa lógica de que existem inimigos internos, e de que a gente pode utilizar armas de calibre específicos de guerra contra os próprios cidadãos, né, então é essa lógica que está por trás disso, muito aflorada nesse governo atual, né, mas que é importante a gente falar também que nunca esteve totalmente dormente, assim, sabe, sempre esteve presente no nosso dia a dia, de algumas pessoas muito mais do que outras, né, a depender da sua classe social, enfim, de onde você mora, mas ela esteve sempre presente no Brasil, na retomada democrática, no pós-ditadura, esse é um debate que é importante a gente fazer aqui. Laura, então, muitíssimo obrigado, foi uma participação super especial, eu adorei, é um tema que a gente tem que trazer mais vezes aqui no canal, porque é um tema que eu adoro, né, meu mestrado foi em paz, defesa e segurança, então eu tenho o meu dedinho ali, eu tenho, né, parte dos meus interesses sempre conectados com essa temática, e porque esse tema é muito atual, né, pelo contrário, as pessoas acham que não precisa debater essas questões conceituais, mas o conceito é tudo, gente, né, a partir do conceito que as políticas públicas são feitas, a partir disso que a gente tem um começo para o entendimento e para as ações, quando a gente tem, por exemplo, portanto, tanque de guerra olhando manifestação, né, do lado da manifestação, isso não é à toa, quando a gente tem gente fazendo arminha para cima como se fosse um símbolo de algo nacional, isso também não é à toa, então a gente precisa trazer de onde vêm as ideias, né, de onde vêm os conceitos, e a Laura trouxe isso de uma forma exemplar para a gente, foi super legal, né, essa evolução da segurança na América do Sul, desde o comecinho ali, principalmente do pós-Guerra Fria, né, até hoje, de como é que muita coisa mudou e pouca coisa mudou, eu acho que essa é a questão, então, muitíssimo obrigado, as portas estão abertas a você para que volte mais vezes e a todos os amigos do GED. Obrigada, Lucas, pelo convite, estamos sempre aí à disposição, né, para debater esses temas polêmicos, não tão agradáveis, né, mas necessários, espero que o pessoal tenha gostado aí e bora estudar os conceitos, as normas, para entender como que na prática as coisas acontecem, né, o que acontece e como evitar também. É isso aí. Bom, se você gostou desse vídeo, então, deixa seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na descrição e também vão aparecer lá no card final desse vídeo. E se você pode, contribua com a Dupla com Consulta, apoie o nosso trabalho, apoie o trabalho de pesquisadores, professores que querem democratizar o conceito e combater sempre as fake news. Você pode apoiar a gente pelo PicPay e pelo Catarse, tá certo? Então é isso, pessoal, muitíssimo obrigado novamente à Laura e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma